Sabe aquele Pedro Scooby Paz e Amor? Saiu do eixo e desativou o modo Namastê após a formação de Paredão. O surfista não gostou do discurso que Lucas Bissoli fez ao indicá-lo à Berlinda e logo após o programa ao vivo descascou o estudante de medicina. A confusão começou porque o capixaba falou que o ex de Luana Piovani não dá muito valor pro jogo e quis até se vetar na última prova do líder. Além da liderança, a atividade valia também 20 mil reais em compras do aplicativo de um dos patrocinadores e Lucas disse que esse prêmio faz diferença pra ele. Scooby se defendeu e disse que não estava bem na disputa pela liderança porque havia bebido no dia anterior e afirmou que mesmo assim ficou durante bastante tempo na prova. Mas o surfista subiu o tom da conversa e afirmou que Lucas se coloca em um lugar de pobre coitado, só que paga uma faculdade particular de medicina. Lucas se defendeu e voltou a frisar que o atleta não demonstra vontade de estar no Big Brother, pois não se importa de ir ao Paredão. Scooby afirmou que abriu mão de estar com os filhos, de uma disputa de surf e até de patrocinadores. E a treta não acabou por aí, tá? O discurso de Lucas incomodou também Arthur Aguiar e Paulo André que entraram na discussão. O ator entendeu que a parte dos 20 mil reais foi uma indireta pra o discurso que ele fez ao imunizar o atleta com o colado anjo. Na hora de imunizar PA, Arthur citou que o velocista ficou até o fim da prova do líder de resistência por sobrevivência, não pelo dinheiro. Além disso, a resistência também teve a ver com um problema de saúde que PA teve ao não conseguir comer durante 21 dias. Mas Lucas entendeu o discurso como a indireta pra ele. Agora me conta aqui nos comentários. Quem aí tá ansioso pro jogo da discórdia? Eu sou Luísa Leão e te encontro em um próximo vídeo aqui no Notícias da TV. Tchau! Tchau!